Amado o Seu Senhor, pra ser Cristo salvador, Eis os anjos a cantar, cantam glória ao povo rei. Eis os anjos a cantar, cantam glória ao povo rei. Eis os anjos a cantar, já nasceu o rei dos reis. Mas na fé, as homens vão, Deus a nós se reivindicou. Forçam-nos rejuvantes, brilhamos triunfantes. Amado o Seu Senhor, pra ser Cristo salvador, Eis os anjos a cantar, cantam glória ao povo rei. Eis os anjos a cantar, cantam glória ao povo rei. Amado o Seu Senhor, pra ser Cristo gracioso. Amém. Amado. Amém. Amém. Amém.